E aí manos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como o meu cabelo cresceu pacas Véio, se liga onde tá meu cabelo, vou pegar uma mexinha aqui da frente, ó Ó Tá quase passando no queixo, manos E vendo quantos dedos dá, ó, vai dar 4, 8, 10 dedos Se eu vou biar até 11 dedos em algumas partes do cabelo Bom, então se você quiser saber como eu fiz meu cabelo crescer tanto E quais dicas que eu tenho ainda pra dar pra vocês É só continuar assistindo ao vídeo, vambora Bom, uma das coisas que eu sempre quis fazer Uma das coisas que eu sempre quis fazer Ah, manos, já lembrando Eu sei que todo mundo assiste até o final do vídeo Então já se inscreve aí no canal e deixa um like Que isso me ajuda pacas, tá ligado? Minhas redes sociais estão todas aí na descrição Continue com o vídeo Foi deixar o meu cabelo crescer E isso foi meio que um fato pra mim E sempre foi meio complicado Porque eu vou ser bem sincero com vocês Ah, pra quem perguntar, essa aqui é uma camisinha do Barcelona Chefe, né? E pra quem sempre pergunta Uma das coisas que fez meu cabelo crescer pra caramba E que você tem que ter Mano, é paciência, velho Por que eu falo assim? Porque mano Tem os monovinhar da vida Tem todo aquele negócio meio doido Que beleza Faz o cabelo crescer Mas não dá aquele gosto de ter feito Por falar, não Malhei pra deixar meu cabelo crescer Então uma coisa que você precisa ter É paciência E assim A única coisa que eu usei Pra deixar o meu cabelo crescer Foi Basicamente Um shampoo da Salon Line Que chama, se não me engano Shampoo Bomba Que Ele Promete aumentar Em 20% O crescimento do cabelo Que não é muito significativo E eles falam E eles falam que o uso dele tem que ser diário E eu lavo o cabelo No máximo Raramente 3 vezes na semana Geralmente é 2 E nem sempre lavava com ele Às vezes eu lavo com o shampoo da Pantene também Que eu gosto bastante Então ele não foi muito efetivo Nesse processo de crescimento E E o que Tipo assim, mano É Eu tava com E demorou um pouco até Pro meu cabelo crescer desse jeito Porque Demanda paciência Porque às vezes, mano Sou bem sincero Como acontece com você Acontece com eu também Dá aquela louca Você fala Pô Vou olhar no cabeleireiro E vou cortar tudo E não Pra você Querer deixar seu cabelo crescer mesmo Vai desde até De uma conscientização E por que eu falo isso Porque você precisa ter em mente Que você quer deixar seu cabelo crescer E outra coisa Que é muito importante pra falar É evitar fazer algumas químicas drásticas Eu quando decidi Optar por deixar meu cabelo crescer Eu evitei ao máximo Descoloração Tintura Só que eu fazia mesmo Era progressivo Porque como vocês podem ver Meu cabelo tá bem Lizinho Bem Lizinho mesmo E Mas é progressivo Até nessa parte De ter cortes Enfim Não influencia tanto Mas por que eu evitava fazer tintura E tudo mais Por que Ela A tintura faz com que você tenha corte químico Ou sendo As pontas do seu cabelo quebram Aleatoriamente E isso já entra em outro quesito Que é o seguinte É Você Sempre cortar as pontas do seu cabelo Bom Por que Eu já vi alguns youtubers falando aí Que não Se eu cortar a ponta do meu cabelo Vai demorar mais pra crescer Não vai fazer diferença E eu falo Manos Faz sim Por que Bom Vamos lá Quando por exemplo Você tem Não corta a ponta do seu cabelo O que acontece Você vai ter dois cabelos desse tamanho Aí a ponta de um quebrou Um vai ficar dessa altura O outro vai ficar desta Aí o que acontece E nisso Seu cabelo vai crescendo desordenadamente E não fica um cabelo bonito Porque pô Você vai puxando Uma mecha aqui E uma mecha aqui Uma tá aqui A outra tá aqui embaixo Ou sendo Fica álcool feio Além de que Quando você corta as pontas do seu cabelo Te dá a impressão Ok Não passa nada além de impressão Que seu cabelo vai começar a crescer mais rápido Então é algo muito vantajoso também E eu sei que vai ser difícil pra vocês entenderem Falar pão gordo Tá fazendo Falando isso e pá Mas enfim É Uma lenta alimentação Com produtos naturais Também é muito importante Digo frutas Enfim Se vocês quiserem saber alimentos específicos É só pesquisar embaixo Apesar de eu ser gordo Cara Eu sou um gordo que come bastante Verdura Fruta Leguminosas E tubérculos Enfim É que eu exagero mesmo na comida Mas é isso Então Pra você deixar o cabelo crescer mesmo Demanda a mais É de paciência Obviamente Tem gente que tem genética Pro cabelo crescer mais rápido A pessoa tem genética pro cabelo crescer mais devagar No meu caso O meu caso é É a típica média Tá ligado Porque o meu cabelo Eu nunca vi tipo Ele crescer Absurdo Tá ligado Geralmente é um centímetro por mês E varia um pouco pra baixo Varia um pouco pra cima Então foi isso gente Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Foi isso Mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Valeu Falou